Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera, salve aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas na nova geração. Estou aqui com o Luiz. Fala Luiz. Fala galera, estamos de novo aqui. Agora em Sand Ramps total insano. Fala Luiz. Fala Luiz. Vocês estão vendo ali a foto, né? Eu vou com o veículo personalizado. Ah é? É. Não tem upgrade nenhum, velho? Pode ir se quiser. Estou pronto. Estamos prontos. Tem nenhum. Vai primeira pessoa ou vai terceira pessoa? Eu vou primeira pessoa. Fala. 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 Terceira pessoa, galera, rampa realmente é complicado, hein? Vamos lá! Peguei. Cai fora, mas peguei. Não dá pra ver, velho. Mas a sensação tá aqui. Tá aqui, primeira pessoa, galera. Cadê você? Tô rolado, lá atrás. E aí? E aí? Eu vou continuar. Ih, eu vou ser o profissional da primeira pessoa, cara. É? Eu vou ser o profissional da primeira pessoa. Ninguém vai conseguir fazer igual. E aí, galera. Já vamos entrar no PlayStation 4. Só quando terminar, baixar o jogo do Luis. Não terminou ainda. PSN vacilou nessa, hein? Ah, cara. Vamos morrer. Eu sei que eu vou morrer. Caramba. Aqui não precisa exatamente fazer. Por que que eu... Ah, você já deu uma volta, né, velho? Ah, tu tá voltando? Agora? Controla? Uou, uou, uou. Controla, controla. Controla, minha filha. É. Ah, caraca. Ai, caramba. Isso. Vai, Zentorno. Nem sei como que tá meu carro, velho. Tu tá longe? Não, tô chegando. Pode entrar. Aê! Victory! Primeira pessoa. Eu apelei. É, isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Seu nosso favorito. Deixa um comentário. E se vê no próximo vídeo. Nossa, muita grana. Agora eu só quero grana, velho. Grana, grana, grana. Eu tô pobre, velho. Eu tô com zero, cara. Mas é, dois mil. Não dá pra fazer porcaria nenhuma. Nem tenho meu Zentorno ainda. Fala, senhor Luiz. Isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui de GTA Online nos canais. Esse é um grande abraço. E até mais. Falou, abraço e seja feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho